Bom dia, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês, pessoal, esse belíssimo imóvel Dá uma olhada aqui, imóvel bacana, muito espaçoso, bem localizado O preço aqui também está bem acessível, pessoal Então não perca essa oportunidade Temos espaço da cozinha Temos uma divisória aqui bacana, pessoal Dividindo os dois ambientes, como da área de serviços Top, top, top Bom, pessoal, seguindo o corredor aqui lateral Temos acesso à parte da sala Sala bem aconchegante A iluminação também é bacana Top, hein? Bem ampla Apartamento bem acabado Uma ótima decoração Aqui temos espaço da varanda Temos a sanca ali em cima, pessoal Fazendo o diferencial Deixando o ambiente bem agradável O imóvel se encontra aqui na Vila Menk, pessoal Em Osasco Um bairro bem tranquilo De fácil acesso A região está crescendo bastante Temos diversos tipos de comércio Então, pessoal, não fique de fora dessa, hein? Aqui temos o primeiro quarto Quarto bem amplo Top De frente, pessoal, temos o banheiro Banheiro bem decorado Belíssimo acabamento Bem conservado Completo também, pessoal Com box Aqui ao lado temos a suíte Quarto da suíte também Não deixa a desejar Todas as paredes em ótimo estado, pessoal O piso também Está 100% Esse banheiro também Impecável Completo Show, hein? Bom, pessoal E é isso Não se esqueçam de inscrever Nosso canal E para mais informações Entre no nosso site E agente uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais E é isso Vamos lá.